Bora levar a mamãe a fazer o ultrassom Já está atrasada Né mamãe? Está atrasada Então vou errar, tem que trazer o carro Mas para cá não consigo passar nem Não consegue? Tá bom então Já fomos no exame Agora a gente vai Tomar um café aqui Vai nem pegar o elevador Que a mamãe está precisando exercitar Tem que andar um pouquinho Né mãe? Tchau Tchau